As duas palavras mais poderosas do mundo, use todos os dias. Olá, seja muito bem-vindo, aqui é Milton Guterbo. E hoje eu vou compartilhar duas poderosas palavras que vão transformar sua realidade. Este é um dos grandes segredos que alguns dos homens e mulheres de sucesso conheceram ao longo dos séculos. Tem sido transmitido através de dialetos antigos e escrituras. É o segredo das mais ricas sociedades do mundo. Esta informação tem a capacidade de te trazer massivo sucesso ou sofrimento massivo, dependendo de como você irá usá-lo. E são apenas duas palavras. Eu sou. Eu sou provavelmente são as duas palavras mais poderosas na linguagem humana. Em tudo que você usar as palavras eu sou, isso irá tornar-se sua experiência. Se você usar as palavras eu sou para qualquer coisa negativa, negatividade será o produto final. Se você usar eu sou para positividade, planta sementes positivas que eventualmente germinarão em sua mente subconsciente. Sempre ouvindo e sempre obedecendo a comandos assim, você está dando sábia orientação que se manifestará em seu mundo. Aqui estão algumas afirmações que vão ajudá-lo a criar uma vida magnífica. Use estas palavras muitas vezes, repetindo-as com convicção e autoridade. Eu sou saudável. Eu sou digno. Eu sou sábio. Eu sou brilhante. Eu sou magnífico. Eu sou gênio. Eu sou feliz. Eu sou forte. Eu sou poderoso. Eu sou bem-sucedido. Eu sou afortunado. Eu sou rico. Eu sou abundante. Eu sou generoso. Eu sou próspero. Eu sou animado. Eu sou energético. Eu sou honesto. Eu sou íntegro. Eu sou corajoso. Eu sou ousado. Eu sou educado. Eu sou multibilionário. Eu sou caridoso. Eu sou uma parte do Criador. Eu sou uma parte de Deus. Eu sou conectado à fonte infinita. Eu sou infinito. Eu sou ilimitado. Eu sou ilimitado. Eu sou magnífico. Eu sou um orador magnífico. Eu sou um brilhante comunicador. Eu sou um excelente empreendedor. Eu sou um líder maravilhoso. Eu sou um líder maravilhoso. Eu sou carismático. Eu sou a sabedoria infinita. Eu sou um ótimo conselheiro. Eu sou o entendimento. Eu sou o Criador da prosperidade. Eu sou o produtor de alegria sem fim. Eu sou o Criador da minha vida. Repita estas afirmações tão frequentemente quanto possível com o máximo de sentimento que puder. Se preferir, repita dez vezes cada uma dessas afirmações. Eu vou deixar estas afirmações na descrição deste vídeo, para que você comece a usá-las todos os dias. Se preferir, repita dez vezes cada afirmação com autoridade. Coloque ênfase nas palavras. E antes que perceba, sua vida se tornará um reflexo destas palavras. Aqui é Milton Viterbo. Um grande abraço. E até breve.